De acordo com os moradores, o fogo começou por volta das 4h40 da tarde. O Ciodes foi acionado cerca de 10 minutos depois. Nesse tempo, as chamas tomaram conta de toda a moradia, localizada na Avenida dos Galibis, no Buritizal. Os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram duas viaturas de combate a incêndio, mas não conseguiram evitar a perda total da residência. Eles precisaram agir também para impedir que o fogo chegasse às casas ao lado. A chegada da casa já estava toda em chamas. A gente não pôde salvar essa casa, infelizmente, mas a gente pôde fazer, foi conter, palastrar os danos para as casas vizinhas e uma casa de madeira que se encontra atrás. Então a gente fez o combate primeiro por fora, para apagar as chamas, para a gente poder entrar na residência. Após as chamas estarem embaixo, nós entramos e fizemos o rescaldo dentro da casa. O seu Ilon é o proprietário da residência. No local, ele morava com a mãe de 82 anos de idade. Ela não estava em casa no momento do incêndio. Abalado, o morador conta como agiu ao perceber o fogo destruindo a casa da família. Eu estava dormindo, eu escutei um barulho, tipo chuva. Quando eu saí do quarto, que eu sou deficiente físico, eu coloquei minha prótese, que aí eu fui ver, já estava uma fumaceira lá dentro. Eu só pensei no meu sobrinho, que estava comigo. Abri a porta do quarto dele e disse, corre, diga, corre, vai lá para fora, que tu tem duas pernas, tu corre. Aí eu abri o portão lateral, salvei meus dois cachorrinhos, soltei meus cachorrinhos. E foi rápido, foi muito rápido, vim para cá, guardei o bombeiro, não deu jeito. O laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que vai apontar as causas do incêndio, ficará pronto dentro de 30 dias. Mas o proprietário da residência, em conversa com a nossa equipe, disse que o fogo pode ter iniciado por um ventilador, que ficou ligado em um dos quartos. Ventilador, o ventilador do quarto, o quarto do meu irmão ficou ligado, acho que deve ter queimado o ventilador, aqueceu. E só isso que deu para saber. Ninguém ficou ferido, assim como as cadelinhas do morador. A mais nova, a Jude, e a Luma, que, assustada, acabou correndo para os fundos do terreno e depois precisou ser resgatada pelos militares. Com um sorriso esperançoso no rosto, o morador resumiu o ocorrido e quais serão os próximos passos. Perca total, perdi tudo. Menos a fé. A fé está inabalável. Está todo mundo vivo, foi só material. Corre atrás agora.